Yeah, orçamento participativo, no município de Guilemano Com Ope, ele vai nos apresur, tanta coisa vai mudar Mas tudo depende de nós, vamos escolher o que for o meu Ope, orçamento participativo, no município de Guilemano Ope, orçamento participativo, no município de Guilemano Boa tarde, está fraco? Boa tarde Isso mesmo, eu chamo-me Mabunda, vereadora, na área da educação Boa tarde Boa tarde Eu chamo-me João Nofibuco e sou vereadora de planificação Obrigado Comunidade do Semperi, oie! Oie! Comunidade do Cololo, oie! Oie! Orçamento participativo, oie! 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 Sabem porque estamos aqui nessa tarde? Não! Oie! 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 Parajada o Colaboria aqui no shoprot para mim excepto o engas�� Dona Teolinda! Teolinda! Ah! Ah! Já chegou! Ei! Ok! Ah! Dona Rosaria! Mauta, mais émei, aê! M�quesna! É márdilada! Mát depends! ...mát depends! Mát depends! Ah! ...mát depends! Bão tôi� nistance! Mát depends! Ae! Eia! 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 Ae! Agora a música, eu não vou falar na música! Eia! 2 2 2 2 2 4 2 7 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 17 18 19 20 18 18 18 19 20 20 20 20 21 21 22 21 22 22 22 23 23 23 24 25 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 23 23 22 22 23 23 23 24 23 24 24 deve estar pronto para os residentes de Sambini e Colombo. Queremos aqui também agradecer a todos os residentes deste bairro que votaram para que vamos trabalhar com os grupos de monitoria, que será a ponte entre o Conselho Municipal e os próprios bairros. Os projetos que foram votados aqui foram três projetos, como podemos ver, as estradas que ficaram com 28 votos, a colocação de postos de energia ficaram com 11 votos e a proposta do mercado passou com 111 votos. E isso como compromisso do Conselho Municipal para o próximo ano a construção desse mercado aqui nestes dois bairros. Na próxima semana a informação é o Alana, primeiro e segundo, para podermos fazer também um processo igual. No dia 16, o Conselho Municipal vai estar lá na reunião para lançar o projeto que a comunidade desse bairro pretende para que o Conselho Municipal execute no ano de 2016. meu próprio povo meu próprio povo meu, na ueio meu, na ueio meu, no temê meu, na banheiro, saco lá e de chilem de chão Ope forçamento participa ope mua, mua, cua, lá, ganela ope orçamento participa ope Orçamento Participativo 2015 Mandaram um forte abraço para os moradores dos bairros Zampene, Cololo, Guanane 1, Guanane 2 E aí, Lugugoni, para o pessoal de Namunho, Vigano, Amborio Orçamento Participativo está conosco